Música Aqui em Campo Grande, só em Campo Grande, existem mais de 20 crianças aptas para adoção. Elas estão lá, aguardando um paizinho, uma mãezinha, para poderem ser amadas e também amar. E olha só, uma cartinha que a gente recebeu do Núcleo de Adoção do Fórum, aqui de Campo Grande, a gente preserva a identificação dessa criança para poder não expor a situação dela. Mas ela fez um desenho de um pai, uma mãe ou ela e o irmãozinho, e no meio um rabisco, que poderia ser o pai ou a mãe. São dois irmãozinhos que estão esperando serem adotados. E ela faz uma cartinha para Deus. Ó Deus, eu queria uma família para adotar duas crianças. Esse é o pedido deste menininho, para a gente ser feliz e meu pedido se realizar. Eu não vou parar de orar, eu vou buscar ao Senhor e o Senhor me ajudar a achar uma família. Esse é o pedido de uma criança de pouco mais de 10 anos, que está num abrigo, aqui em Campo Grande, à espera de uma família, junto com os irmãozinhos. E hoje no estúdio, eu convidei a psicóloga Naura Clívia, do Núcleo de Adoção do Fórum. Tudo bem, Naura? Boa tarde para você. Boa tarde. Quando eu recebi essa cartinha, fiquei sabendo dela, o coração da gente já faz assim, né? Já mexe, não tem como. Eu fico imaginando de vocês, que convivem com essas crianças, que estão esperando uma família, né? É um pedido para Deus, porque é só de Deus mesmo, para vir uma bênção dessas para nós que acreditamos, né? Sim. Mas, o que você pode para a gente falar um pouquinho mais desses irmãos, assim? Eles estão há muito tempo no abrigo? Sim, eles são crianças que estão acolhidas há mais de 3 anos, né? Devido à tentativa de reintegração. E agora elas estão aptas à adoção, tá? Por serem crianças maiores de 8 anos, é muito difícil você encontrar um pai, uma mãe, uma família que esteja disposta a adotá-los, né? E nessa cartinha, vocês receberam isso lá no fórum, e qual foi a reação de vocês? A primeira pessoa a ler a cartinha foi a doutora Cátia, né? Ela ficou muito comovida, chegou até a chorar, porque ela sabe da realidade, né? Do quanto seria difícil esse desejo de ser atendido, pelo menos por nós ali, né? Pela lista que nós temos dos pretendentes. Vocês tentam localizar alguém e não acham ninguém que tenha esse desejo de amar uma criança, mesmo que ela seja um pouquinho mais velha, mas ela ainda é uma criança, né? Sim, é uma criança. Nós fazemos buscas todos os dias no Cadastro Nacional de todas essas crianças que estão aptas à adoção, que são maiores de 8 anos, né? E não se encontra. O caso dessa criança é especial, foi muito emocionante lá no Nucro, está sendo, porque há umas 3 semanas, o Giave promoveu um piquenique, onde foram todas as crianças que estão aptas à adoção e foram convidadas pessoas que aceitavam, não faziam muita questão de bebezinho, recém-nascido. Aceitavam crianças com 5 anos, 4 anos, elas foram convidadas a participar desse piquenique com as crianças. Tá, mas esse daí, algumas pessoas procuraram o Nucro, querendo adotar algumas outras crianças, né? Que elas tiveram afinidades. E ele já tinha feito essa cartinha pra Deus? Não. Ainda não. Passou todas essas semanas, ninguém procurou eles. Então, e ele começou, por certo, ver o movimento de algumas crianças que estavam começando a ser apadrinhadas por essas famílias que se interessaram. Pelas outras. Por conta do piquenique, né? Sim, e ele não. E a gente também ficou pensando, será que eles não foram no piquenique? Porque eles são uma graça, são lindos, né? Aí, quando, daí ele fez essa cartinha, eu acredito que foi na segunda, aí quando foi, e a doutora Cátia foi lá na nossa sala, né? Muito emocionada, falando, olha gente, agora como vamos fazer, né? Aí, tá, continuamos as buscas e no outro dia apareceu uma pessoa que esteve no piquenique e que tinha conhecido essas crianças. E ela tinha orado pra Deus iluminar ela, porque ela sentia que o filho dela já tinha nascido. Então, nós temos mais um integrante da equipe, que é Deus, né? Que está com a gente, porque só faltou ele desenhar, né? Então, a gente vai ter mais algumas criancinhas felizes. Ele não é sozinho, ele tem irmãozinho? Ele tem irmãos, ele tem três irmãos e a família deseja os quatro. Os quatro. Sim. Então, agora ontem nós iniciamos o processo de avaliação, né? Com essa família e estamos orando, torcendo pra que tudo dê certo, que realmente seja um encontro abençoado deles, né? E que seja feliz pra todos. Então, e daí como a gente viu o depoimento daquela outra mãe, ela, na hora que ela olhou pro rostinho das crianças, ela sentiu essa sensação de pertencimento, como se as crianças pertencessem a elas. E tem muitas mães, muitos pais, com esse desejo de adoção, algumas crianças, é claro, no balanço geral a gente mostrou os pais que perderam os filhos. Não tem como substituir, isso não é nem indicado, claro. Mas existem crianças esperando pra ser amadas e o amor, ele é uma condição, né? Ele precisa ser colocado pra fora. O que você orientaria a esses pais que têm um pouquinho de resistência? Lógico que, como a doutora disse ontem, os pais, se eles têm o desejo de adotar um bebê, isso não é mudado. Mas o que você orienta em relação a esse medo que tem? No curso de preparação para adoção, nós temos trabalhado a questão da motivação e o universo infantil, né? A motivação no sentido assim, se você quer um filho, ele não precisa ser a criança que você idealizou. Ele precisa ser um filho. E filhos nós temos esperando pais nessa fila, né? Então a pessoa tem que ter essa maturidade de compreender que aquela criança de 10 anos é uma criança e ela é um adulto, né? Além do amor que ela quer dar, mas ela quer ser mãe, quer educar. Porque muitas vezes você vê pessoas que querem um filho pra ser feliz. Não é exatamente isso, é pra construir uma família e uma troca de amor. O momento de alegria vai ser consequência, assim como os momentos de estresse, né? De preocupação, de trabalho. E tanto faz. Mas num bebezinho, numa criança maior, você vai ter todo esse desgaste que exige ao ser pai e mãe, né? E agora tem um assunto que a gente precisa tocar também, que existem abrigos em Campo Grande com crianças pra adoção com deficiência. Vários tipos de deficiência. E essas ainda são mais difíceis de serem adotadas também. Sim, essas são bem mais difíceis, né? Essas nem tem como participar do piquenique, muitas delas, né? E então quando a gente encontra pelo menos uma madrinha, um padrinho que queira dar um pouco de convívio familiar pra essas crianças, é muito bem-vindos, né? Esse precisa, assim, de uma capacidade altruísta muito grande. Exatamente. Porque vai ser só o cuidar, tá? Ela não vai ter preocupação com birra, mentira, malcriação, essas coisas que pai e mãe reclamam, né? E tem crianças que não tem esse destino, como esses irmãozinhos que escreveram a carta, que chegam a fazer 18 anos no abrigo. Sim. Isso é comum? É comum e é muito triste, porque como que é pra uma jovem, pra um jovem, né? Completar 18 anos, tudo bem que no abrigo ele foi muito bem cuidado, mas não é uma convivência familiar, né? Não tem o domingo, o almoço de domingo, não tem alguém pra você te cobrar ou pra você contar coisas, assim, pessoais, né? E também íntimas, né? Olha, queria agradecer muito a sua presença aqui no MS Record, partilhar com a gente essa ótima notícia dessa criança. Na hora que eu vi a cartinha ontem com a doutora Cate Brau, eu fiquei super emocionada, falei, eu quero trazer esse assunto aqui. Então, esse pedido dessa criança, pra Deus foi atendido. Que ótima notícia. Deus atendeu. Muito obrigada, né? Uma boa tarde pra vocês, um bom trabalho lá com as mãezinhas e com as crianças também. Sim, boa tarde.